Bolsonaro, aqui quem fala é um idoso de 90, de 89 anos, junto com a minha companheira. Casemos pobre e continuamos vivendo como Deus quer, trabalhando para viver dos braços. Mas nunca roubei um tostão de ninguém para criar essa família. Aqui tem 55 votos que é para passar para você, para votar. Inclusive eu tenho 14 anos que não votei mais, que eu não votava de Lula. E eu quero te pedir, não entrega o nosso Brasil nas mãos daquele criminoso. Eu tenho 70 anos casado, criei uma família muito grande. E 55 votos com certeza para votar para o Brasil. Inclusive eu fiz meu título agora de novo para poder ajudar na sua campanha. Fica, fica de tudo! Deus acima de tudo!